No Minuto Câmara de Caicó, o vereador Tales Rangel fala sobre o prazo de alteração na certidão municipal. Acompanhe. Bem amigos, sou o vereador Tales Rangel. Dei entrada no mês passado na alteração do prazo da certidão municipal, que era de 30 dias para 60 dias. E no dia de hoje foi votado pela Câmara Municipal de Caicó, aprovado com unanimidade. Porque esse projeto vai ser muito bom para os empresários de Caicó. Porque o Estado já tem um prazo de 90 dias, a certidão federal são 120 dias, e o município de Caicó, a certidão negativa, o prazo é de 30 dias. E às vezes prejudica muito o empresário quando vai participar de licitação. Então, era uma reivindicação antiga dos empresários para que pudéssemos aumentar esse prazo da certidão negativa para 60 dias. E no dia de hoje foi aprovado esse projeto muito importante. E agora vamos esperar a sanção do nosso prefeito, doutor Tadeu. E esperamos que ele seja sensível com esse projeto, que possa ser sancionado o mais rápido possível. Porque quem ganha é os empresários do município de Caicó.